O hipismo do Piauí trouxe de Brasília todos os resultados em todas as categorias. Foram três dias de competições que superou todas as expectativas. De uma forma geral a cavalaria da polícia militar foi e representou bem. Além de participar, competir bem, a gente realmente superou qualquer expectativa que a gente tinha gerado. E por falar em superação, o estado do Piauí foi superior a vários estados tradicionais no hipismo. Nós tínhamos 12 estados lá representados, dentre eles tinha Rio de Janeiro, tinha São Paulo, tinha Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Belém. E a polícia militar do Piauí foi a surpresa da competição, pelo nível dos competidores e dos animais também. A gente deu tudo de si, treinamos bastante antes dessa viagem, dedicamos mesmo, chegamos no quartel 7 também, saíam 10 da noite treinando. Pra fazer bonito lá, né? Não pensei em ganhar, ser o primeiro lugar, mas deram a chance e eu conquistei o cavalo bom. A competição já veio antes do embarque para Brasília, até mesmo porque os cavaleiros tiveram três dias de estrada dentro de caminhões. Levando quatro animais, então pra alimentar os animais na estrada, pra dar banho, dar água, isso já começa as dificuldades, né? Diferentemente dos outros que estavam competindo, que estavam presos na baia, bem alimentados, então isso já foi uma grande dificuldade. Nós fomos quase sete dias antes e retornamos quatro dias depois. Então isso aí que dá um gostinho melhor de vitória. Câmbio Edmilson conquistou no geral o terceiro lugar na série de 1 metro. Foi o primeiro colocado e o quarto colocado montando diamante branco, ficando em terceiro na pontuação geral. Foi muito proveitoso, na minha experiência na vida policial militar, de cavalaria, já há quase 25 anos só de cavalaria, né? Já estou quase no final de carreira, 28 anos de serviço. Então isso aí pra mim, fechando a carreira militar, fechando com chave de ouro, como diz, né? Agora os nossos cavaleiros se preparam para as competições até o final do ano. Tem já um convite para participar de uma competição em Belém, regional, né? Norte e Nordeste em Belém. Data a ser confirmada, mas provavelmente início de outubro. E agora voltar à nossa realidade, continuar treinando aqui de uma forma simples, mas bem consciente e tentar seguir a vida normal. A gente está com mais confiança agora, né? Confiante, né? Depois dessa, com certeza é uma injeção de ânimo a mais.